Em algumas propriedades rurais da região já está começando a colheita do café e o registro de funcionários temporários até o fim da safra é uma exigência do Ministério do Trabalho. A colheita vai até setembro em alguns municípios e os fiscais do Ministério do Trabalho estarão vistoriando fazendas com o objetivo de apontar irregularidades, principalmente em relação à contratação dos funcionários. Além da carteira assinada, o produtor rural tem que se preocupar com os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Kleber Macilho, especialista em segurança do trabalho, fala quais são os principais itens que o produtor tem que deixar à disposição do funcionário. O EPI é o equipamento de proteção individual onde minimiza muitas vezes os danos ao trabalhador. O uso adequado e correto do equipamento de proteção individual, muitas vezes ele dá segurança ao trabalho. E muitas vezes na nossa região, tendo em vista operadores de motosserra, podadeiras, roçadeiras, é importante você estar sempre utilizando os equipamentos de proteção individual. O produtor rural tem que fornecer esses equipamentos ao trabalhador e cobrar dele que seja utilizado. Principalmente agora, nesse período, para evitar picadas de cobra nos braços, nas mãos, o uso de equipamentos, quando a luva e outros equipamentos são fundamentais, né? É verdade. Nós iniciamos o EPI com a bota, para proteger os pés, até mesmo para evitar, com o bico de aço, um corte aos dedos. Seguido de uma perneira, para evitar a picada de animais peçonhentos, cobras e escorpiões. E também uma luva de raspa de camo longo ou ela mesmo de camo curto, para evitar qualquer tipo de corte nas mãos. Existe também uma luva que é mais apropriada para colhimento de café? Sim, nós temos uma luva que é mais macia para colhimento de café, evitando também picadas de animais peçonhentos. E também para evitar até ferimentos nas mãos do trabalhador. É muito importante que o produtoral tenha esses produtos na sua propriedade, até mesmo a questão de fiscalização do Ministério do Trabalho. Sim, o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza nessa área das empresas, né? Questão de uso do EPI, trabalho em altura também, se estão utilizando correto, cordas, capacete, óculos de proteção. Então, isso tudo nós temos que estar em mãos. Principalmente, Jair, o cisco que cair nos olhos, pela falta do uso de um óculos de proteção, pode causar um dano aí terrível, né? A essa pessoa, dando até mesmo a visão. É muito importante, então, que o produtoral procure informações justas do Ministério do Trabalho, procure um técnico de segurança do trabalho, no intuito de passar de orientações para evitar mesmo cair em uma fiscalização e ser multado pelo Ministério do Trabalho, né? Sim, é verdade. O Ministério do Trabalho está sempre atento para passar as orientações, para evitar nenhuma notificação, uma multa para as pessoas que estão realmente prestando serviço a eles. A mesma regra vale para a construção civil. Vai trabalhando a obra, tem que também ter cuidado na questão dos EPIs. Sim, para o trabalho em construção civil é obrigatório ter o treinamento de altura certificado com pessoas capacitadas nessa área e também o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza se as pessoas estão usando o EPI correto, porque uma queda, Jair, para o trabalho em altura, a partir de dois metros é considerado o trabalho em altura, e uma queda da própria altura já corre um risco aí a vida desse trabalhador. Imagina acima de dois metros de altura. Obrigado. Obrigado. E aí